Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Historiando e hoje a gente vai falar do livro do Gessé Souza, A Classe Média no Espelho. Esse livro foi publicado pela Estação Brasil no ano de 2018. Qual que é a intenção dele aqui? É reconstituir a história da formação da classe média no Brasil. A proposta do livro é muito parecida com o livro A Elite do Atraso, que nós também temos resenha aqui no canal. Por que é parecida? Porque ele pega um tema com profundidade, com uma boa abordagem teórica e transforma ele num tema palatável para qualquer pessoa que tem interesse no tema. Então, até mesmo quem não tem uma formação acadêmica, não está acostumado com os vocabulários mais teóricos, consegue ler e compreender qual que é a proposta do livro. Essa ideia de disseminação do conhecimento acadêmico é muito bem feita pelo Gessé Souza. Apesar disso, eu acho que o livro tem uma série de furos teóricos, mas de qualquer forma ele ajuda a gente a pensar sobre a classe média no Brasil. Esse termo, classe média, vira e mexe aparece nos jornais, nas pesquisas, e a gente precisa pensar conceitualmente o que ele é. O Gessé vai definir a classe média basicamente como uma classe composta por indivíduos que herdaram e reproduzem uma série de privilégios. Privilégios econômicos, culturais, intelectuais. Por exemplo, a ideia de capital cultural está muito presente no livro. O que é capital cultural? É basicamente aqueles estímulos culturais que a pessoa tem na infância que proporciona que a pessoa reproduza e amplie a sua esfera de atuação ao longo da vida. Então assim, muita gente diz, poxa, hoje em dia todo mundo tem internet, tem um celular, consegue ter acesso à informação, consegue ler o que quiser, tudo bem. Basta eu ter as ferramentas para fazer com que a pessoa ache aquilo importante? Não adianta eu entregar para uma pessoa de 20, 25, 30 anos de idade, uma série de ferramentas que ela nunca viu na vida, que nunca viu utilidade e falar para ela, bom, agora você tem as ferramentas, por que você não usa? Então quando eu pego crianças que foram estimuladas a aprender outro idioma, a aprender instrumentos musicais, a ir à escola, ler livros, ver filmes, é claro que ela vai ter uma predisposição na vida adulta a reproduzir esse hábito. E é claro, esse hábito proporciona na vida adulta uma série de oportunidades que as pessoas que não estão nesses círculos, que não têm esses hábitos, não vão ter. Então a ideia de capital cultural para a gente é muito importante. O Gessé vai dizer que a classe média se constituiu principalmente por ter direito ou até mesmo quase que um monopólio da formação intelectual. São as pessoas que frequentam as universidades, que teve acesso à educação de qualidade. Eu acho isso aqui um problema, tá? A Marilena Schaui, por exemplo, ela vai ter uma outra abordagem do que é a classe média. Há uma passagem famosa e polêmica da Marilena Schaui, que ela diz que a classe média é uma abominação política, porque ela é fascista, uma abominação ética, porque ela é violenta, e uma abominação cognitiva, porque ela é ignorante. As pessoas recortaram esse trecho, mas sem pegar o contexto. Quando a Marilena Schaui disse isso, ela estava dizendo sobre uma parte específica da população, que não é o que nós compreendemos como classe média. A gente pensa a classe média hoje como aqueles que têm acesso aos bens de consumo, como a educação, a universidade, a viagens. Isso, para Marilena Schaui, não constitui a classe média, porque a maioria dessas pessoas vendem sua mão de obra. São trabalhadores, são vendedores, são comerciantes. De qualquer forma, não constituem essa classe média, que seria uma camada da população que está abaixo da elite e que está a serviço da elite. Isso, o Gessé Souza vai chamar de alta classe média. Ele vai fazer uma divisão entre alta e baixa classe média. E dizer que essa alta classe média está muito mais ligada a esses ideais da elite, porque acredita que está próximo de chegar à elite, e ela tenta se distanciar a todo custo da baixa classe média e dos mais pobres, ou dos proletários, como queira. Como que essa classe média alta vai se diferenciar? A partir dos gostos, das músicas, dos ambientes que frequentam, tá certo? E aí vai ter aquele pensamento elitista, né? Eu preciso separar o que é uma música de qualidade e o que não é. Eu preciso rechaçar tudo aquilo que chega ao grande público, à massa das pessoas, porque eu preciso me diferenciar. Então, a classe média alta, ela está muito mais aliada a esses interesses da burguesia, da elite, e nesse sentido ela é mais reacionária, mais conservadora quando necessária, e até mesmo mais ligada ao pensamento fascista ou neofascista. De qualquer forma, a gente não pretende aqui sintetizar todo o livro. Eu só quero trazer para vocês essa dica e a importância de ler a classe média no espelho. A segunda parte do livro vai ser composta por uma série de relatos do autor, de vivências que ele teve com pessoas que integram isso que ele chama de baixa e alta classe média. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem puder curtir, compartilhar e até mesmo contribuir a partir de um real no Apoia-se, eu agradeço muito. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau.